Música Fala galera, beleza? Beto Melo aí sempre trazendo bons vídeos Hoje trazendo na bancada do dia a dia Em Redmi Note 8 Que a tela soltou O cliente não sabe se a tela ainda está funcionando ou não Eu vou desmontar ele, a gente vai fazer os textos Ver se realmente é só a tela E passar um orçamento para o cliente Beleza? Mas antes, eu já vou pedindo para você Deixa aquele like, se inscreve aí no canal Marca o sininho todos Compartilha Se estiver gostando Deixa aí um valeu demais Ou vem ser membro do canal Não quer ser? Aqui em cima, ó Live Pix Muito bom Todo dinheiro que vocês mandarem Vai ser convertido para mais vídeos legais No canal como esse Beleza? Sem mais delongas como sempre Vamos lá Depois de 20 minutos esquentando A parte traseira A gente vai tirar Ele aqui ainda está quentinho Tem que tomar cuidado aqui Só com a Com a biometria Tchau 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 Tela ruim, aqui ó, rasgado, tá vendo, vou fazer o, vou fazer o orçamento pro cliente, e aí, quando eu trocar essa tela, eu dou a continuidade desse vídeo. Fala rapaziada, beleza? Só mostrando aí pra vocês aqui, ó, a tela tá ruim, né, com flex rasgado, o cliente autorizou uma nova, a nova já tá aqui, ó, mesma coisa, mesmo padrão, eu antes vou fazer uma limpeza, então vou passar essa parte rápido, e vou fazer a colagem da tela, e aí, no final, a gente verifica se tá tudo funcionando. Beleza? Então vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Xiaomi Note 8. O cliente só quis trocar a frontal. Fazer aquela cura de uma hora. Daqui a uma hora eu já tiro esses prendedores e faço testes mais específicos. Mas o principal é a tela. Inclusive tudo funcionando. Beleza? Se gostou desse tipo de vídeo, quer dar bancada do dia a dia, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, marca o sininho todos, compartilha. Se estiver gostando, vem ser membro do canal. Precinho pequenininho e você me ajuda a fazer mais vídeos como esse. Não quer ser membro? Aqui em cima, LivePix. Escaneia. Qualquer valor vai para ajudar o canal a fazer mais vídeos legais como esse. Beleza? Beto Melo. Um abraço. Fui. Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL